Como prometido, os motoboys de americana e região realizam mesmo a greve aqui em frente ao Tívoli. Eles se concentraram em Santa Bárbara do Oeste para reivindicar uma melhor participação da categoria e melhorias para a classe. Eles pedem melhorias nas condições de trabalho, como a criação de pontos de apoio por parte da empresa iFood na cidade de americana Santa Bárbara do Oeste e Novo Odessa, como existe em Campinas, na cidade vizinha e em outros municípios do Brasil. A gente não tem o apoio que outras cidades têm, igual Campinas. Aqui a gente não tem um ponto de apoio, não tem um lugar para a gente poder usar um banheiro, tomar uma água, não tem lugar para carregar o celular. Então é isso que a gente está querendo reivindicar. Por quê? Porque na cidade vizinha tem isso daí. São Paulo, Campinas e a gente está aqui do lado, praticamente é a mesma praça. Então a gente gostaria de ser lembrado, igual é nas outras cidades, porque a gente trabalha do mesmo jeito do que eles, a gente faz o mesmo horário do que eles. E é isso que a gente está querendo aqui para a americana e Santa Bárbara. É de direito nosso. E as reclamações não param por aí, como contam os motoboys. Hoje está sendo só um aviso. Se eles não pararem, não fecharem, não ajudarem a gente, sexta, sábado e domingo, e a gente vai estender essa greve, porque a gente quer melhoria, a gente quer uma resposta do iFood. A gente está cansado de pegar duas entregas e o iFood pagar somente uma. Pega duas entregas que é para ser R$ 12,00, o iFood paga seis para a gente. Promoção faz mais de três anos que eles não pagam para a gente, não tem uma promoção. A gente trabalha sol, chuva, frio, o iFood não está nem aí para a gente. A empresa iFood respondeu à reportagem do Todo Dia e disse que respeita o direito à manifestação e à livre expressão dos entregadores e entregadoras. Segundo a empresa, desde 2020, ela trabalha na construção de espaços recorrentes e permanentes, discuta e melhorias constantes. Segundo o iFood, como parte deste trabalho, está a revisitação dos ganhos em três oportunidades e o aumento da eficiência da plataforma e processos da empresa, mantendo sempre o foco no entregador. O iFood ainda diz que o diálogo é a melhor forma de construir uma solução ganha-ganha. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. E aí